Música Intervalo de jogo, Vicente Pascottini. E aí, te agrada esses meus 45 minutos de 0 a 0? Agrada, Tchelé. Agrada pelo bom futebol apresentado pelas duas equipes, pela Pusmi e pela Figueira, neste primeiro jogo de quartas de final da categoria 60 anos. É um jogo lento, é um jogo de muito passe, de pouca profundidade, mas é característico de um jogador que tem o privilégio de aos 60 anos jogar futebol. Essa situação que a equipe da Pusmi impôs para a equipe da Figueira, ou seja, ela encurralou a equipe da Figueira nesses primeiros 45 minutos. Você acha que é uma iniciativa favorável de uma equipe que vem nos domínios da outra fazer esse tipo de agressividade para outra equipe? E outra equipe parece que não apresenta uma reação constante. Não é o tradicional, não é o convencional, esse tipo de situação que nós estamos acompanhando aqui neste primeiro tempo, em que a Pusmi, que faz o primeiro jogo fora de casa, joga aqui no campo do Figueira, tem o controle da partida, tem a iniciativa do jogo, tem o domínio do jogo e empurra a equipe da Figueira para dentro do seu campo. Não só para dentro do seu campo, mas para 10, 15 metros aquém da linha divisória do campo. Até ali os atacantes da equipe da Figueira estão jogando para tentar conter o time da Pusmi. Agora, na verdade, a primeira fase da competição e a pontuação obtida pelas equipes, o Figueira fez 19 pontos, a Pusmi fez 32, já diz que há uma diferença técnica entre as duas equipes. E é o que nós estamos acompanhando, é o que nós estamos vendo. Figueira jogando nessa altura por uma bola, tentando um contra-ataque, mas não tem efetividade, não consegue chegar. Chegou três vezes em escanteios, dois deles até conseguiu o cabeceio dentro da área da Pusmi, mas é só. Enquanto isso, a Pusmi, que chegou duas vezes, chegou três vezes com mais força ao ataque, tem o controle do futebol. Não tem o gol, mas tem o controle do futebol, que é talvez o primeiro princípio dentro do futebol, para que se tenha o resultado, é ter o controle da bola. A Pusmi tem o controle da bola, com isso praticamente não corre riscos dentro da partida. E o técnico Kalicha, realmente, será que ele orientou taticamente essa equipe dele para jogar dessa forma? Ou a equipe da Pusmi não deu essa condição favorável para ele sair para o seu campo de ataque, para tentar, quem sabe, agredir a meta do goleiro Valmir, que o Valmir, no primeiro tempo, não viu, mas ele participou. E já o Ademir fez duas defesas boas ali. Então, eu acho que a equipe da Pusmi, ela está se tornando a equipe que tem maior posse de bola, tem maior chance de gol, e com isso, levando para o segundo tempo, consequentemente, eu acho que ela vai conseguir sair daqui como uma vitória, se a equipe da Figueira não mudasse o comportamento que teve nesses primeiros 45 minutos. É verdade. Aliás, eu não ouvi, em momento nenhum, o Kalicha reclamar da sua equipe. Ele parece satisfeito e parece convencido da dificuldade que ele tem para enfrentar a equipe do Beto. O Beto, muito mais tranquilo, apenas assistindo o jogo, o Kalicha caminhando um pouco, mas não se vê, na expressão dele, algum tipo de reclamação, algum tipo de descontentamento com a sua equipe. Me parece contente. As duas equipes, apesar da idade de 60 anos, nós tivemos apenas uma alteração nesse primeiro tempo. Ou seja, os técnicos parecem satisfeitos com os que vêm no campo e satisfeitos também com os esquemas táticos. Aliás, o Beto alterou no finalzinho do primeiro tempo, ele começou num 3-6-1, apenas um atacante, só o Gilson. E no finalzinho desse primeiro tempo, ele voltou para um 4-4-2, colocou mais um atacante. Vamos observar agora, no segundo tempo, o que isso vai significar em termos de resultado. Pois é, essa situação que tu colocou, 4-4-2, o outro também está no 4-4-2, mas um 4-4-2 do Gilson, do Gilson como atacante, é diferente, porque o Jair não se posiciona na frente para receber essa bola. Ele fica recuado, e ele, consequentemente, dá o campo para a equipe da pose. Então, acho que a tática que o Kalicha está adotando, ele está jogando simplesmente pelo empate. Está jogando por um empate, está jogando por uma bola, como tu disse durante a transmissão. Só que ela não veio, mas uma bola, ela vai vir só uma vez, né? De repente, ainda no segundo tempo, quem sabe ele tenha essa oportunidade. Agora, no primeiro não teve, foi dominado, e agora, nesse intervalo, vamos ver o que os técnicos podem fazer. Se eles vão alterar alguma coisa em formato, mas eu tenho a impressão que pela forma como eles estão vendo a partida, e a gente acompanha os técnicos muito de perto aqui da cabine, eles estão satisfeitos com as suas equipes. Mas eu acredito que nós vamos ter um retorno agora, já o Apusme saindo daquele 3-6-1, partindo também para um 4-4-2, mesmo esquema da equipe da Figueira. Mas, enquanto um faz o esquema, mesmo esquema, um faz defensivo, o outro faz ofensivo, eu acho que o Kalicha podia, de repente, puxar um dos seus atacantes e deixá-lo um pouco além do setor de meio campo, um pouco mais no ataque, para puxar, de repente, pelo menos os dois zagueiros da equipe da Apusme. Isso, quem sabe, diminuiria um pouco esse controle de bola que o Apusme tem neste primeiro tempo. Adriano Wolff e seus auxiliares. Tranquilo, sem problema. Adriano, um árbitro categorizado, um árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, acostumado a apitar jogos entre jogadores do futebol amador, com muito mais velocidade, com muito mais explosão, com muito mais confusão. Então, jogo desses aqui, para o Adriano, é... Tira de letra. É, 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 queijo com goiabada. Ok. E, sendo assim, nosso telespectador, vamos aguardar o segundo tempo dessas emoções, desse grande jogo aqui na Vila Figueira, pela categoria 60 anos, Apusme versus Figueira. Estamos de volta para o segundo tempo. As duas equipes já perfiladas no gramado, agora Apusme à nossa direita, consequentemente, a equipe da Figueira à nossa esquerda. Já está posicionado ali no grande círculo, o jogador que entrou, um atacante. Ora, um atacante, já que a gente está observando no gramado, na equipe da Apusme, que é o Evantuir. Evantuir está posicionado, vamos ver quem saiu. Vicente me ajuda aí, Vicente, houve algumas alterações. E, nesse instante, Adriano Wolff dá início ao segundo tempo aqui na Vila Figueira, de zero para Apusme, zero para a equipe da Figueira. Domina Chaves, voltou mais atrás com Antônio Maria, mais à frente. Olha, outra alteração que entrou ali. Camisa 17 na equipe da Apusme. Seguidinho, o Vicente já vai providenciar para nós realmente sabermos a identificação desse jogador. Bola colocada no ataque. Agora o Lalo fez o corte. A bola vai ficar com o Silveira, de primeira, coloca para o ataque. Agora o Lalo fez outro corte. A bola se favoreceu para o Teixeirinha. Pela meia direita, tem o Macir na direita. Recebe o Macir, já vai Apusme para o ataque. Tenta o passe para o Teixeira. Antecipou o Almir para fazer o corte. Almir é o outro jogador que entrou na equipe da Figueira. O Macir vai fazer o arremesso lateral para o Ducha. Bola volta com o Macir, lá pela direita. Tentou o passe para o Ducha. A bola chegou com o Teixeira. A bola bateu em cima do Teixeira. O Ducha, vai Apusme. Teixeirinha, tenta fazer o drible. Na proteção do Pelanca, a bola vai se perdendo pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe da Figueira. Vai movimentar o Macir Figueira. Saiu Zelindo para a entrada do Almir. Almir é um bom jogador. Joga de ala, joga de meia. A bola está com a equipe da Figueira. A bola está com o Ducha. Vai carregando o Ducha pela meia direita. Conduz a bola. Boa bola. Evanduir dominou na frente. Chega a Figueira. Eviteu o chute do atacante Evanduir. E a saída do goleirão Ademir. Ademir pede para o seu ataque se movimentar. Vai tentar uma ligação direta. Colocou a bola para o ataque. Bola que sobe. Silveira vai subir para o controle. Deixou para o Neco. Já faz a abertura para o Macir, lá pela direita. A tônica do jogo no segundo tempo é a mesma. Apusme volta a agredir a equipe da Figueira. A bola vai chegar com o Teixeirinha. Recebe o Teixeira. Lá pela direita. Vai carregando o Teixeirinha. O Ducha se aproximou. Recebeu. Fez o Dibli com o corpo. Recomeça mais atrás com o jogador que é o Nico. Carrega ele. Abertura para o Neco. Tem o Chaves aqui pela direita. Abertura para o Neco. Para o Chaves. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Bom cruzamento. Vai subir o Lalo para fazer o corte para o Padre. O Padre já faz a ligação rapidamente com o Jair. Está sozinho contra todo o sistema defensivo da Pus. Fiz mal a abertura. Recuperou o Antônio Maria com falta do Padre em cima do Antônio Maria. Neco já vai movimentar. Faga a bola aqui pela esquerda. Para o Chaves. Recomeça com o Antônio Maria. Bola volta com o Silveira. Tem o Moacir lá pela direita. Faz com que ela chegue até o Moacir. Pode fazer a abertura para o Teixeira. Vai tentar. Uma bola mais longa para o Evantuir. Domina o Evantuir. Tem a marcação dupla. Ferrari coloca a bola pela linha lateral. Lateral que favorece a equipe da Pusme. Teixeira vai fazer a movimentação. Mais atrás para o Moacir. Volta com o Teixeira. Olhou para a área. Ainda o Teixeira preferiu jogar curtinho com o Ducha. Colocou a bola na área. Estava ali o Ferrari para antecipar. E o Célio complementar. Aciona o Jair. Pode ser um bom contra-ataque da equipe da Figueira. Já foi. Não houve o corte. Mas porém com o toque do jogador da equipe da Pusme. Vai o Maneco para a cobrança. Deixou para o Célio. O Almir vai jogar ali pela frente da área da equipe da Figueira. Abertura para o Ferrari lá pela esquerda. Sai a Figueira para o ataque. Tenta uma bola mais longa. Para o Pelanca. Tenta ganhar na velocidade do Silveira. Ganhou com o corpo. Jogada normal. Aí no Pelanca. Investiu. Fez um bom cruzamento. Para o Jair. Deixou para o Padre. O Padre defendeu. O Padre fez o contrário. O Padre. Te liga aí Padre. Fala Vicente. Saiu o Oscar. Entrou o Zequinha com a 23. Zequinha. Saiu também o Bixec. Entrou o Bronzat com a 17. E saiu o Dilso e entrou o Evantuir. Tá ok. Tudo certinho. A precisão do Vicente foi lá. Já recuperou todas as alterações. E nos trouxe a informação aqui. Em cima da hora. Saiu o Ducha. Lá pela direita. Vai a Pusme. Vai tentar colocar a bola na área. Para o Teixeira. Tá em condições. Entrou na área. Dominou. Tentou fazer o Dibre. Na recuperação do Figueira. Na cobertura. Olha as chances que teve a equipe da Pusme. Agora nesse lance através do Teixeira. Moacir Figueira foi preciso no corte, Vicente. É. Lá dentro da pequena área, né. Ele fez uma jogada de categoria. O Jaqueta número 7, né. O Teixeira. Ele teve qualidade. Ele dominou uma bola estilo Douglas. Assim. Uma bola extremamente difícil. E depois dois zagueiros acabaram cedendo o escanteio. Antônio Maria. Coloca a bola na área. Bola que sobe. Tava ali o padre para fazer o corte. A bola volta com o Sérgio. Se atrapalhou o Sérgio. Recuperou. O jogador que é Ivan Tuir. Já fez a abertura. Para o Moacir. Ainda o Moacir. Olhou para a área. Colocou. Bola na área. Lalo fez o corte. A bola volta com o Zequinha. Agora o Brozatti. Abertura. Boa abertura. Aqui pela esquerda para o Antônio Maria. Colocou a bola na área. Direta nas mãos do goleiro. Ademir que faz a defesa com segurança. O Ademir agora tem outro contratempo contra ele. É o Sol que vai castigar ele, Vicente. É, botou o bonezinho ali, né? Para segurar o sol. Porque realmente é sol das 16 horas. Não, 15 horas, né? É um sol que começa a baixar aqui no campo da Figueira. E vai baixar exatamente em cima do rosto ali. Descultando a visão do goleiro Ademir. Sete minutos do segundo tempo. E o placar continua fechado aqui na Vila Figueira. E a TV Santa Maria sempre presente aos grandes momentos do nosso futebol de veteranos. Vai a equipe da Pusmi. Com o Moacir. Colocou mais à frente. Para o Teixeirinha. Domina o Teixeira. É o outro lá da cidade de Cruz Alta. Boa bola para o Bronzate. Olhou para a área. Chega o Almir para recuperar para a equipe da Figueira. Sai para o jogo o Almir. Já acionou o Maneco. O Maneco tentou uma bola mais longa. Para o Jair. Antecipou Silveira. Fez o corte para o Moacir. Volta a jogada com o Neco. Pode fazer a abertura. Preferiu mais no meio. Para o Zequinha. Carrega o Zequinha. Ainda o Zequinha. Esse é o outro da cidade de Cachoeira do Sul. Zequinha. Bom volante, Zequinha. Fez mal um passo. O Bronzate recuperou. Para a equipe da Figueira. O Maneco já foi desarmado pelo Ducha. Recomeçou com o Silveira. A abertura para o Moacir. Lá pela direita. Vai carregando o Moacir. Olhou para a área. Vai colocar essa bola na área. Colocou. Buscando o Evantuir. A bola chega fácil nas mãos do goleiro Ademir. Essa bola alçada na área de longa distância vai facilitar a vida do sistema defensivo da Figueira. Já vem facilitando todo o primeiro tempo. Por isso que a Apusme não transforma em gols essa sua superioridade. Porque a bola alçada dentro da área tem dois, três zagueiros contra um atacante. E ainda a presença do goleiro Ademir, como neste lance. Difícil que a equipe da Apusme consiga o gol dessa forma. A não ser que haja uma falha de um dos zagueiros, do goleiro, da equipe da Figueira. A bola está com o Chaves. Carrega o Chaves. Há perigo do lance. Chegou o Almir. Recupera para a Figueira. Na bola diz Adriano Wolf. O Pelanca. Mas atrapado o Célio. Volta com o Pelanca. Tem o Maneca ao seu lado. Ainda o Pelanca. Protegeu. Fez o giro em cima do Chaves. Boa abertura. Para o Célio. Marcial. Recebe agora pela direita. Está sumido o Marcial também. O Padre se movimentou. O Pelanca. Tenta receber. Antecipou o Bronsati. Fez o corte. Para o Ducha. Aciona o Evantuir. Dominou bem. Adiantou. O Figueira vai ficar na proteção. Para a saída do goleiro Ademir. Que faz a defesa com segurança. Evantuir também. Um jogador de velocidade. Olha nesse lance aí. Não é a saída do goleiro Ademir. Ele já ia ganhando na corrida do zagueiro. Olha o Padre. Recomeçou mais atrás com o Marcial. Domina o Padre. Já chegou Antônio Maria. Fez o corte. Já vai pela linha lateral. Que favorece a equipe da Figueira. Lateral. Mais uma alteração. Está saindo o Maneco. Olha agora sim. O Calixa está acreditando no jogo. Já o Vicente Pascotini. Tirou um meio e coloca um atacante. Saiu o Maneco. Entra o Pileco. Maneco para a entrada do Pileco. Volta Pileco e sai Maneco. Está boa a rima? Olha. Aprovou o Vicente. O Leandro não gostou da rima. Não sei porquê. A bola está com o Neco. Vai a Puse. Abertura para o Antônio Maria. Chegou o Padre na marcação. Recomeçou com o Neco. Pode acionar o Silveira. Olhou para o ataque. Vai tentar uma bola mais longa. Boa bola. Para o Ducha. Olha o Ducha. Chegou o Marcial. Porém com o pé alto. Ô Marcial. Foi falta. Olha o Adriano. E o Adriano não deu moleza para o Maceiro Figueira. Ele reclamou e ele aplicou o cartão amarelo. Ele levou o jogo sob controle, Adriano Wolff. Mas reclamou de quê? Uma falta clara. Claro. Evidente. Na nossa frente. Que não criou nenhum tipo de situação. Não é pênalti. É uma falta aqui na intermediária. Claro. Não tinha do que reclamar. Zequinha. Colocou a bola na área. Parou o Ducha. Não tentou o cabeceio e não conseguiu. E ela foi direto pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe da Figueira. Fala, Vizinho. Esse é um cartão amarelo do jogo de 60 anos. Num jogo de atletas de 20, 30 anos. Jogo de futebol amador, futebol profissional. Não se dá cartão amarelo por esse tipo de reclamação. Porque ela acontece várias vezes durante o jogo. Nos 60 anos não houve nenhuma reclamação. Na primeira conversa o Adriano já aplicou um cartão amarelo. Olha o Figueira. Tentou fazer a abertura para o Ferrari. Fez mola. Chegou no Moacir. Já liga rapidamente com o Teixeira. Traz para o meio. Teixeirinha. Para o Brosatti. Fez mola um passe. O Lalo antecipou e fez o corte. Aciona o Jair. O Chaves chegou primeiro. Aí voltou com o Pileco. Tenta levar na velocidade. Olha o Neco. Que categoria, Neco. E faz a abertura para o Moacir. Jogada de craque aquela do Neco. Olha o Pelanca. Recupera para a equipe da Figueira. Mais atrás. Tentou o passe para o Padre. Forçou demais. Chegou de ladrão. A bola volta com o Zequinha. Aciona o Ducha. Sai para o jogo. Ducha. Vai carregando o Ducha. Abertura para o Moacir. Pode acionar o Teixeira. Antecipou o Ferrari. Coloca a bola pela linha lateral. Lateral que favorece a equipe da Pusme. O Moacir para o Brosatti. Pode fazer inversão. Vai daí, Brosatti. Pegou muito mal na bola. Ela chega fácil. Pela linha de fundo. Nem nas mãos do Ademir foi. Segundo o chute de fora da área. Porque de repente a Pusme pode. O Beto Jardim. O treinador. Pode ter orientado nesse intervalo. Que se tentasse algum tipo de chute. Como fez agora o Ducha. O Brosatti. Isso. Um chute de longa distância. Porque está difícil de penetrar na defesa do Figueira. A defesa do Figueira é uma defesa bem postada. É uma defesa forte. Com jogadores que não saem dali. Os volantes se mantêm sempre. É muito próximo dos zagueiros. Os laterais também não avançam. Até porque estão pressionados pela equipe da Pusme. Então a consequência é tentar algum tipo de chute. Mas para isso precisa do equilíbrio. Precisa do posicionamento. Precisa do espaço. Que é difícil de conseguir também. A não ser que um chute saia de muito longe. E 12 minutos do segundo tempo. Vicente. Não sei se você pode observar. A tônica do jogo continua a mesma do primeiro tempo. Exatamente. Apesar do Beto mudar um pouquinho a sua formatação. Alterando de três zagueiros para um 4-4-2. Continua tendo o mesmo tipo de volume de jogo. A equipe da Pusme. Continua tendo a mesma dificuldade do primeiro tempo. A Figueira. Não consegue sair de trás. Quando sai como agora. Sempre tem vários jogadores da Pusme na marcação. Contra apenas um jogador da Figueira. Difícil né? A Figueira está contente. Com certeza o Calixa com esse empate. Olha o Teixeirinha. Lá pela direita. Mais atrás. Para o Monsir. Vai para o ataque da equipe da Pusme. Em busca do seu primeiro gol. Porque o placar continua fechado aqui na Vila Figueira. O Ducha. Tentou uma bola mais longa. Para o Brozatti. Lá pela direita. O Brozatti. Vai tentar fazer no cruzamento. Figueira. Que está bem posicionado mais uma vez. Faz o corte. Olha o Pelanca. Não teve domínio. O Zequinha fez mal o passe. Olha o contra-ataque. Pode ser perigoso. O Jair se movimenta. O Pelanca. O Pileco. Lá pela esquerda. Vai para cima do Silveira. Tenta sair da marcação. Levou para o meio. Fez mal o passe para o Pelanca. Perdeu a oportunidade a Figueira nesse contra-ataque. Recupera a equipe da Pusme. O Ducha. Sai pela meia direita. O Teixeira se posicionou para receber mais à frente. Uma bola mais longa. Vai chegar no Teixeira. Evitou que ela se perdesse pela linha lateral. Já fez o Dino. Em cima do Ferrari. Na recuperação. Olha lá. Se favoreceu para o Chaves. Aí deu o Chaves. Dá velocidade. Vai para cima do Lalo. Preferiu recomeçar com o Ducha. Não teve o domínio. Chegou a marcação do Almir. Mais atrás recebe o Moacir. Se recompôs a equipe da Figueira. Carrega o Moacir. Voltou na direita com o Ducha. Agora recebe o Antônio Maria. Tentou mais à frente. Para o Chaves. A bola volta com o Antônio Maria. Preferiu mais atrás com o Moacir. Tem o Ducha. Recebe o Ducha. Vai tentar colocar essa bola na área. Ele é o Ducha. Boa bola. Para o Chaves. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Tava ali o Marcial para fazer o corte. Ela vai chegar com o Neco. O Neco já olhou para o ataque. Faz o giro. Um giro de corpo. Aciona o Silveira. Tem mais à frente o Antônio Maria. Recebe o Moacir pelo Grande Circo. Vai trocando o passo da equipe da Figueira. Boa bola. Para o Chaves. Lindo o Dibli. Em cima do Lalo. Figueira na recuperação. Que partida fantástica. Faz o jogador Figueira da equipe da Figueira. O Moacir Figueira. O Camisa 8. Que joga como zagueiro. Vicente. Não. É só o Moacir. Todo o sistema defensivo ali. Marcial. Lalo. O Figueira e o Ferrari. E mais os volantes. Principalmente o Célio. Faz uma partida muito boa. Eles não erraram até agora. Por isso também. A Pusmi não faz o gol. Porque o sistema defensivo da Figueira não erra. Não consegue sair. Não tem velocidade. Não tem ataque. Não tem solução ofensiva. Mas defensivamente o Figueira faz uma partida irrepreensível. Olha o Padre. Deu um mole. O Parnes. Foi desarmado. Pelo jogador Evantuir. Ainda Evantuir. Chegou o Figueira. Já na cobertura ali. Protege bem. Coloca a bola pela linha de fundo. Em escanteio. Aqui pelo lado esquerdo. De ataque para a equipe da Pusmi. É o primeiro escanteio da Pusmi? É. Eu acho que é o segundo escanteio. Eu acho que é o segundo. Então se é no segundo tempo, se não teve outro, é o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Agora eu não sei se é o calor, se é o cansaço. Agora eu começo a ouvir os jogadores dentro do campo reclamando uns dos outros. É o cansaço. Quando começa a reclamar é porque o cansaço pegou. E vai um acir para a cobrança. Espera a autorização do Adriano Wolff. Autorizou. Um acir. Olha para a área. Vai fazer a cobrança. Colocou. Bola que viaja. Vai subir o Silveira. O Ducha se atrapalhou todo e ela se perdeu pela linha de fundo em tiro de meta para a equipe da Figueira. Aproveitar essa bola parada, os atacantes, quem sabe, numa bola parada aí, consigam chegar ao gol do goleiro Ademir. Mas tu sabe, Tchale, que uma das dificuldades do jogador veterano é exatamente a impulsão, né? O cabeceio. Tu vê que os jogadores, quando cabeceiam, eles praticamente não saem no chão. É uma cabeçada, assim, com os pés no chão. A impulsão é pouca, é difícil, né? Então, é uma jogada que facilita, acaba facilitando a defesa. Levantando a ponta do pé, tá bom, Vicente? É, no máximo. O Ducha movimentou para o Moacir. Vai a Pusme mais uma vez. Teixeirinha recebe. Volta com o Ducha. Chegou o Almir. Levou a melhor o Ducha. Ainda o Ducha. Boa abertura para o Teixeira. Chegou o Ferrari na cobertura e fez o corte. E o Célio já complementa com o Ferrari. Tenta uma ligação para o Jair. Antecipou o Zequinha. O bom volante, Zequinha. O Moacir colocou. Bola na área. Passa por toda a extensão da grande área e vai se perdendo pela linha de fundo. E escanteio. Bateu no Moacir, Figueira. É, escanteio. Também eu tenho uma sensação, olhando o pessoal dentro do campo, eu não tenho certeza disso, de que a idade média, assim, da time da Figueira é um pouco mais elevada do que da Pusme. Me parece que os jogadores de Figueira são um pouco mais veteranos já, né? Na média, assim, da idade. Pá, mas aonde tu quer chegar com um veterano de 60 anos? Exatamente. Mas 60 e mais, é 62, 63, 64 anos. Parece que essa média da idade da equipe da Figueira, me parece, olhando assim, os jogadores, né? Que são, pelo menos, são mais magros, né? A maioria dos jogadores da equipe da Pusme tem ainda um corpo de atleta. E vai a Figueira. Olha o Pileco, na velocidade, traz para o meio, boa bola, para o Jair, domina o Jair. Tá voltando do impedimento, olha o Jair. Mas tá bom, tá propício hoje pra tomar um bom banho, né? Esse forte calor aí, Vicente. Olha só, né? Depois desse jogo aí, uma cervejinha, hein? Uma, eu te garanto que ninguém toma uma, mas tem que ser moderada. O Leandro já olhou pra mim e disse, ó, eu tô nessa, hein? Aqui que a arbitragem parou o jogo. Acho que vai ter outra... Ó, o Ula, o Ula tá se preparando para entrar. O Ula é volante. E no alto também. Ah, tirou o Silveira. Olha só, hein? Vai colocar o Zequinha. Ah, com certeza, eu vi que essa seria a atitude dele. Vai botar o Zequinha para a zaga e o Ula vai jogar aí na frente da área. É, a abertura está para o Antônio Maria. Vai carregando. O Ducha se movimenta pra receber. De Antônio Maria. Uma bola mais longa. Evantoir recebe. Houve o corte do Figueira. Olha, o Jair na disputa. Levou a melhor sobre o Chaves. O Neco estava na cobertura para o Ula. Boa abertura deu o Ula para o Moacir. Pela meia direita. Já olhou para a área. Abertura para o Teixeirinha. Chega o Ferrari na marcação. Traz para o meio o Teixeira. Encontrou o Ducha. Recebe o Ducha. Tem mais atrás o Ula. Preferiu fazer a inversão para o Antônio Maria. O Chaves se projeta aqui pela esquerda. Agora recebe o Bronzatti. Bronzatti voltou no Ducha. Boa abertura para o Chaves. Tentou o domínio. Dominou. Vai para cima do Martial. Ainda o Chaves. Tenta a jogada. O Aris com o Chaves. Volta mais atrás com o Bronzatti. Se posicionou. O Ducha colocou na área. Lalo fez o quarto. O Almir complementa. A bola volta com o Almir. No bate e rebate. O Almir tenta fazer a ligação. Antecipou o Zequinha e o Lula. Foram dois na bola. Olha só. Olha o Pileco. Sai na disparada. Pode ser um bom contra-ataque da equipe da Figueira. O Pileco traz para o meio. Vai para cima do Neco. Tentou a abertura. Para o Pelanca. Forçou demais. Não dá para errar. Pileco. Que oportunidade teve a Figueira. Era três contra dois, Vicente. É. Como o Figueira joga só nessa bola do contra-ataque. Tem que aproveitá-la, né? Não pode errar. Mas o problema todo é a dificuldade de jogar a bola exatamente onde o companheiro está. Contra mais adversários do que companheiros. Acontece isso. A bola acaba não chegando aonde se queria. Outra diferença, Tchelé, entre as duas equipes, dá para perceber também, é a questão do banco, né? Até agora, a Pusmi já trocou cinco jogadores. Enquanto que o Figueira, apenas dois. São três. Mas, na verdade, um é o Pileco que já começou o jogo. Então, alterou realmente novos jogadores e apenas dois jogadores. Isso também faz uma grande diferença nesse calorzinho e nessa idade dos jogadores. Não sei se tu pude observar quando eu comentei, quase encerrando o primeiro tempo ali, quando ele saiu do 3-5-2 e adiantou o Moacir também com o Málaco. Já estava jogando adiantado. E agora essa bola, de novo, nas costas dele. Então, eu acho que o Kalish ouviu a minha participação, no caso, como comentarista. E ele observou bem. Ele está explorando as subidas do Moacir e o Pileco está aproveitando essa oportunidade lá nas costas do Moacir. E o Beto Jardim não viu isso, hein? É, na verdade, também, algum risco tem que correr, né, Tchelé? O Beto também, ele tem o domínio do jogo, ele tem o controle da partida, algum risco ele está se propondo a correr. Que é exatamente, mas quando que aconteceu? Nas duas vezes que aconteceram foi exatamente por erros da Pusmi que tinha a bola dominada e perdeu. Olha a bola cobrada pelo Moacir, quebrou direto pela linha de fundo em tiro de meta para a equipe da Figueira. 22 minutos, Vicente Pascotini, 0x0, Vicente. Será que nós vamos se arrastar todo o jogo com 0x0? Aí não dá. Três quartos do jogo já disputado, né? Praticamente, olha, o que nós tivemos de chance de gol? Olha uma alteração, no alzinho para a saída do Jair. É, voltando, né? Não, no al é agora que está entrando em campo. No al com a três, entrando no lugar do Jair 12, atacante. Mas o no al joga lá atrás, eu não conheço o no alzinho como atacante. Vamos ver. Saiu o Jair e entrou o no al. Eu ia dizendo que a grande oportunidade do jogo até agora é aquela lá dos quatro minutos do primeiro tempo, né? Quando o Dilson teve um cruzamento e ele jogou a bola por cima do gol ali, foi a grande chance da partida. No restante, as oportunidades são muito frágeis em termos de que se pudessem se transformar. Em gol. Agora uma bola forçada para o Chaves. E agora o Adriano Wolff vai fazer uma parada técnica. Após a parada técnica, já estamos de volta. Os jogadores já tomaram uma aguinha, deram aquela hidratrada. O Vicente também aproveitou para tomar uma água. Eu, ele e o Leandro aqui. E teve uma alteração. Então, entrou o Renan, camisa oito, na equipe da Pusby. Vamos ver quem é que saiu. Deve ter saído um atacante. Acho que foi o Antônio Maria que saiu. Antônio Maria deixou o gramado. Não, Antônio Maria deixou o gramado. Aquele, o 17, o Bronzatti. A bola está com o Zequinha. Domina o Zequinha. Já liga rapidamente com o Macir lá pela aula direita. A bola volta com o Macir. Tentou mais à frente. Parou o Bronzatti. Saiu da marcação. A bola fica com o Almir. Tenta fazer a ligação para o Pileco. O Pileco voltou. O Nozinho tocou na bola? Não. Acho que não deu. Não deu tempo. O Calixa não deu oportunidade para o Nozinho. O Chaves. Abertura para o Renan. Aqui pela... Pela ponta esquerda o Renan vai carregando. Vai carregando o Renan. Já foi desarmado pelo Padre. O Padre deu mais atrás para o Marcial. Tentou o passe. Parou no Alzinho. Está ele em campo. Olha ele. Entrou no lugar do Jair. A bola está com o Ula. Vai trocando o passe. Bronzatti. Volta mais atrás com o Neco. Faz a inversão. Para o Zequinha. Tem mais à frente o Bronzatti. Recebe o Bronzatti. Carrega pela meia direita. Fez a abertura para o Macir. Agora pela lá direita. Está o Teixeirinha pedindo mais aberto. O Ducha se movimenta. Preferiu jogar lateralmente com o Bronzatti. Volta mais atrás com o Ula. Vai trocando o passe. A equipe da Pusmi. Saiu da marcação do Noal. Boa bola. Colocou para o ataque. Está no atalho. O Marcial para fazer o corte. Fez mal o corte. O Teixeirinha. Recupera para a equipe da Pusmi. Vai sempre em busca do seu primeiro gol. O Macir. Coloca de primeira para a área. E a saída tranquila do goleirão Ademir na chegada do Evan Tuir. Bola está com o Pelanca. Abertura para o Padre. Noalzinho se posiciona para receber. Recebe o Noal. Pode voltar mais atrás. Trás para trás. Mais atrás com o Marcial. De primeira para o Célio. A bola vai chegar com o Ducha. Já fez a abertura rapidamente para o Moacir. Rega o Moacir. Pela meia direita. Mais à frente para o Teixeirinha. Está pesado o Teixeirinha. Agora o Ducha. Voltou com o Teixeira. Vem o Almir na marcação. Vai tentar jogar individual. Coloca a bola mais à frente. Para o Ducha. Não teve domínio. Chegou o Lalo na marcação. Ele protegeu bem. Voltou com o Moacir. Ainda o Moacir. Traz para o meio. Onde está bem congestionado. Tentou. Para Evantuir. Está o Figueira ali na marcação. E faz o corte. E coloca a bola pela linha lateral. Lateral. O que favorece a equipe da Pusmi lá pelo lado direito. Fala Vicente. O Kalisha ficou brabo com o Lalo. Porque o Lalo foi lá na lateral fazer a marcação. Tirou a bola inclusive do adversário. Mas aí a volta é complicada. Ele queria que ele estivesse lá e imediatamente voltasse. Difícil, né? Tem uma gíria nos veteranos que para voltar só de moto. O seu Pacheco. O seu Pacheco. Treinador. Deve conhecê-lo, né? Com certeza. O seu Pacheco me dizia o seguinte assim. No veterano. No veterano tu joga da seguinte forma. Tu passa e não te apresenta. Não inventa de te apresentar que tu vai cansar. Eu sabia que tinha que dominar e passar. Olha o Pelancas. Passa, mas não aparece. Não te apresenta. Fica na tua. O Ula. Tentou o passe. Parou o Prozatti. Sérgio chegou na marcação. Recuperou para a equipe da Figueira. Fez a abertura. Para o Marcial. Vamos ver se vai chegar a tempo que ela se perca pela linha lateral. Conseguiu. Pode jogar mais atrás com o Padre. Domina o Padre. Volta com o Marcial. Tentou novamente. Para o Pelanca. Dentro da de primeira. Oh, Pelanca. Para quem? O Pelanca joga muito bem. É bolão também. Sabia, Vicente? É um dos participantes dos campeonatos assíduos aí do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Jogadorasso de bolão. Defende lá a equipe de agudo. O Avenida de Agudo. É, tem uma participação aí no Campeonato Brasileiro e tudo. É, o Bolão exige um pouco que corra menos, né? Não precisa correr tanto, né? É o Aldo Casseu. O nome dele. Ih, carinhosamente aqui é como o Pelanca. A bola vai chegar com o Chaves. Pela ala esquerda. O Renan abriu para receber. Preferiu sair da marcação. Do Nual. Boa bola. Parou para usar. Tentou fazer o corta-luz ali. Fez mal. Faltou o pisca ali para fazer o corta-luz. O Nual rapidamente com o Padre. Olha essa ligeira equipe da Figueira. Boa bola para o Pileco. E agora o Noalzinho. Só virar Pileco para o Nual. Vai tentar jogar do individual. Chega o Ula de ladrão. Não foi nada, Pileco. Vamos para o jogo. Ninguém avisou ele também. Ô. Pileco. O Neco. Abertura para o Moacir. Está em um. Clarão pela frente. O Moacir para progredir. O Moacir tenta colocar na área. Estava o Lalo no atalho para fazer o corte. E sai da marcação do Ducha. Ainda é o Lalo. Sai com calma. O zagueirão Lalo da equipe da Figueira. O Ferrari. Voltou com o Lalo. Está de frente para o jogo Lalo. Tem o Figueira. Sai para o meio. Encontrou o Pelanca. Domina o Pelanca. O Aldo Kassel. Ainda é o Aldo. Vai carregando. O Almir se projetou para receber mais na frente. Linda bola para o Almir. Forçou demais. E o Neco sai na cobertura. Essas bolas longas, Vicente. É para judiar o jogador com o calor e com a idade. A bola longa e a bola dividida. A bola dividida é para machucar o companheiro. E a bola longa é para cansar o companheiro. Claro, aquela bola longa que tu exige que o cara saia lá correndo e acaba a bola acendo pela lateral e tu não chega a tempo. A bola longa bem colocada, aquela que cai na frente do atacante. Mas aí precisa camisa 10, né? É, esse é difícil. É, o camisa 10. Esse é difícil. Em qualquer parte do Brasil e do mundo. Tá difícil os camisas 10. Sumiram os camisas 10 do futebol profissional? É verdade. Sumiram. É que é uma função que tu tem que ser muito superior aos demais, né? Tu tem que ser artista. Além de jogar futebol, além de ter uma condição física invejável, além de cumprir todo o ritual que é o futebol, que exige muito do jogador, ele ainda tem que ser artista. É, e realmente o camisa 10 antigamente tinha aos montes para jogar futebol e hoje a escassez terminou com o camisa 10. Eu não sei se a procura é tanta porque terminou os camisas 10, mas hoje a gente colocando um termo mais tático, realmente o armador da equipe está com uma certa dificuldade para se encontrar dentro do futebol, o que chega a ser até quase que impossível hoje. A seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo agora, um mês atrás, um mês e pouco, não tinha camisa 10. Exatamente. Olha, talvez que eu me lembre, é a primeira vez que o Brasil não tinha camisa 10, porque se tu voltar no tempo aí... Rivenino, chegaram até, jogaram o Rivenino para a esquerda para dar condições... Teve Zico, teve Rivaldo. Nossa, são muitos jogadores de altíssima qualidade e que hoje, por incrível que pareça, estão sumidos. Exatamente. Houve outra alteração na equipe da Pusme. Eu acho que o Beto Jardim está aproveitando o desgaste da equipe da Figueira e está trocando. Vamos ver se as trocas dele vão dar resultado. Entrou o Haroldo e saiu o Ducha. O Haroldo é bom jogador, o jogador joga pelo meio, é Haroldo. O jogador que entrou em meia no lugar do Ducha. Tem uma falta da equipe da Figueira. O Celi está posicionado para fazer a cobrança. Não tem pressa a equipe da Figueira. Movimentou para o Ferrari, pela meia esquerda, olhou para a área, preferiu jogar lateralmente com o Pelanca. Pode fazer a inversão. O Nual se movimentou, saiu da marcação do Haroldo. Ainda o Pelanca, já foi desarmado pelo Moacir. Haroldo liga rapidamente com o Teixeira lá pela direita. O Evantuir se projeta lá no ataque para receber. O Teixeira dá uma segurada, já foi desarmado pelo Ferrari. Ela bola a volta com o Teixeirinha. Já estamos aí com 26 minutos do segundo tempo do placar. Continua fechado aqui na Vila Figueira. Agora um jogador da Figueira. Dá sentido. Vamos ver quem é. Eu acho que é o Almir. Não, não é o Almir, não. É o Lalo. É o Lalo. É o zagueiro Lalo. Da equipe da Figueira. Está tendo boa atuação na equipe da Figueira. E pela movimentação do banco aqui, o treinador Kalicha não tem substituto. Porque por enquanto ninguém se mexeu ali para eventualmente fazer o papel ali que o Lalo vinha fazendo. Pois é. O Zenildo agora aparece ali aquecendo. Vai voltar, mas ele já está bem aquecido. O Zenildo. E depois teremos um confronto aqui de uma outra grande equipe da categoria 50 anos. Alex Ross. Alex Ross passou na nossa frente agora aqui. O Henrique Piveta. Nossa Senhora. Que timaço humano. O Sérgio. O Dilson. Olha só que timaço esse da categoria. O Zeca. Olha o grande Zeca aí. Outro atacante espetacular que defende a equipe da Figueira. Esse é o Zeca Teves. Conhecido como Zeca Teves. Bom jogador da equipe da Figueira há 50 anos. E a bola está parada. A recuperação é do Lalo. Acho que está tudo ok com ele. Agora vem saindo ele ali com dificuldade. Não vai dar mais. E vai entrar o Zenildo. Vamos ver quem é que ele vai colocar ali na zaga. Vai baixar o Pelanca para a zaga. Com certeza vai ficar o Figueira e o Pelanca no sistema defensivo. É. O Lalo não deu mais para ele. E entra o Zenildo. O Zenildo vai jogar na frente da área. O Lalo que fez uma boa partida. Boa partida. Junto com todo o sistema defensivo da Figueira. Salvando um resultado de 0 a 0. Olha até o momento dá para dizer que é um resultado muito bom para a Figueira esse 0 a 0. Outro cracaço da 50 anos aí o Dila. Camisa 4 da equipe da Figueira. A bola está com o Chaves. Colocou na área. Moacir Figueira faz mais um corte. A bola fica com o Pileca. O Pileca coloca a bola direto pela linha lateral. O que favorece a equipe da Pusmi. Lá pelo lado direito de ataque. Moacir vai fazer o arremesso lateral. Mais uma alteração. Agora sai Chaves e entra o camisa 30. O Nico na Pusmi. Sai Chaves e entra Nico. Lateral já cobrado pelo Moacir. Pelo Brossati. Olhou para a área. Vai colocar essa bola na área. Colocou. Bola perigosa. Houve o corte do Marcial. Ferrari acionou no Alzinho. Mais atrás para o Zenildo. Boa bola do Zenildo para o padre. E agora no ataque. É contigo padre. O padre fez mal o passe. Zequinha recupera para a Pusmi. Abertura para o Moacir. É o Moacir. Tenta uma bola mais longa. Já antecipou ali o Pelanca. É o Pelanca e o Moacir. Os dois na área ali. Não vai ser fácil para a equipe da Pusmi passar. Almir. Tentou um passe mais à frente. O Zequinha recuperou. Mais atrás para o Haroldo. Volta mais atrás. Fez mal o passe. Deu um presente para o Noalzinho. Boa abertura. Para o Peleco. Pode dar velocidade. Já saiu da marcação. De um. Vai para cima. Boa bola. Para o Noal. Antecipou. No pé de ferro ganhou do Peleco. Olha o Peleco. Na disputa. Cometeu a falta em cima do Neco. Foi com tudo o Peleco ali. Falta em cima do Neco. Já cobrada. Fala. Quem não deve gostar muito de contra-ataque é o juiz. O árbitro. Porque ele dá um pique para chegar lá. O cara tira a bola. Joga a bola de volta. Ele tem que dar um pique de volta para o meio de campo. Eu acho que quando vê um contra-ataque o juiz deve pensar assim. Puxa. De novo. Lá vou eu. Mas ele tem que fazer. Ele tem que também demonstrar o condicionamento físico. O Adriano. Para o final de contas. Ele está aí para isso. Olha o Figueira. Figueira fez mais um corte. O Pelanga. Deu um chutão. Para o ataque. O Neco fez o corte. Ela vai chegar lá no Zequinha. Vamos ver se ele evita. A bola pela linha de fundo. Em arremesso lateral para a equipe da Figueira. A Figueira não tem pressa alguma. Vai lentamente o Ferrari saindo aqui de trás. Para chegar lá na bola para fazer o arremesso lateral. Está contente essa equipe da Figueira com o resultado de 0 a 0? O Vicente Pascottini. É. O Calixa. Ele está ali na beira do gramado. Ele olha para dentro do campo. Ele coça a cabeça. Ele dá uma reclamada de algumas coisas. Mas ele não tem soluções para modificar esse panorama que a gente está vendo aí. Não tem. Ele não dispõe de jogadores capazes de fazer um trabalho no setor de meio campo. Que impeça esse domínio da Pusmi. Então com isso ele só pode reclamar daquelas eventuais bolas que a Pusmi perde. E que dá um contra-ataque. E que foram duas ou três vezes. Mas que os jogadores da Figueira acabaram não aproveitando. Você está falando que o Calixa não tem à disposição. Talvez certos jogadores. Mas no grupo dele ele tem um jogador que eu posso afirmar e garantir que o melhor jogador da categoria 60 anos. Que é o Maneco. Ele está ausente. É um jogador espetacular. Um jogador que resolve uma partida. E hoje ele está com ausência. Nem participou nem do banco. Mas é um jogador espetacular. O jogador Maneco. Tive várias oportunidades de ver jogar. Joguei contra ele também. É um jogador de uma qualidade técnica. De uma postura em campo. De uma habilidade espetacular. Eu garanto que ele vai assistir esse jogo. Vou mandar um forte abraço para o Maneco. Jogador da equipe da Figueira que está ausente. E tem um escanteio. De repente o Carlos Viana está contando com ele para o próximo jogo. Com certeza. Para o jogo da volta. Com certeza. E estando em campo. Olha. É um jogadoraço. Já ouviu o corte da equipe da Pusmi. O Zequinha complementa. Agora dois na marcação sobre o Teixeirinha. O Célio levou a melhor. O Ferrari voltou com o Padre. Volta com o Ferrari. Tenta uma bola mais longa. Já ouviu o corte. Teixeirinha recuperou. O Ula fez mal o passe. Na disputa o Renan recupera. Mais atrás para o Ula. Sai para o jogo o Ula. Coloca mais à frente. Para o Teixeirinha. Ainda o Teixeirinha. Teixeirinha que jogava nos veteranos da dupla Grenal. Agora está mais pesado. O Ula. Voltou mais atrás com o Neco. Agora o Brozatti. Pelo grande círculo. Realmente o jogo caiu. Caiu. Caiu nesse segundo tempo. Devido ao cansaço. É o condicionamento físico que vai tomando conta dos jogadores. E o cansaço vai predominando os jogadores. Então vejam só. As equipes não parecem que estão sem vontade que esse placar esteja movimentando. E logo acaba esse jogo, Vicente. É. Estamos aí. É aquilo que o seu Pacheco dizia, né? Passa e não te apresenta. Fica quieto. Te esconde. É o que o pessoal está fazendo a essa altura do jogo. Olha o Renan. Já foi desarmado. A bola fica com o Marcial. Vai tentar colocar a bola no ataque. A bola se favoreceu para o Ula. Tem o Brozatti ali pelo meio. Vai carregando o Ula. Mais à frente. Para o Renan. Domina o Renan. Pode fazer o giro. Abertura para o Teixeirinha. Agora aqui pelo lado esquerdo. Volta com o Renan. Pode colocar essa bola na área. Tenta jogar dentro de vidão. Já foi desarmado pelo Figueira. E o Marcial complementa. No peito do Pileco. E o Pileco não teve o domínio. E ela se perdeu pela linha lateral. Tu vê que o técnico Calixa está satisfeito. Que ele está reclamando inclusive do Pileco. Pedindo para o Pileco voltar para marcar. Olha onde o Pileco anda. O atacante da equipe do Figueira. 36 minutos aqui na Vila Figueira. 0 a 0. Jogo pela categoria 60 anos. Quartas de final. Jogo de ida. 32ª Copa Fulvesma. TV Santa Maria. Sempre presente aos grandes momentos. Do nosso futebol de veteranos. Ademir. Vai movimentar. Coloca a bola para o ataque. Brosatti faz o corte. Agora o Pelanca. Houve a carga. Houve a carga em cima do Pelanca. Armitragem do Adriano Wolff. Marcou a falta. 8. 38. E quem estava caído ali era o Cássio. O Aldo Cássio. O Pelanca. Mas está tudo ok com ele. Moacir Figueira. Movimentou para o ataque. Zequinha já antecipou e fez o corte. Recuperou no alzinho. Mais atrás para o Sérgio. Tenta fazer a abertura para o Padre. Aqui pela direita. Não chega a tempo. Ela se perde pela linha lateral. Lateral já cobrado pelo Ula. Mais atrás para o Brosatti. Brosatti pede para o seu time ir para o ataque. Joga mais atrás lá para o Neco. O Neco de primeira para o Moacir. Vamos ver como se comporta nos finalzinhos. Nos últimos minutos do jogo. Bola colocada na área. Estava ali. Mais uma vez o Pelanca para fazer o corte. A bola fica com o Noal. Não teve domínio. O Brosatti recupera para a equipe da Busse. Faz um bom giro. Vai daí. Olha só. Falta força já para as pernas. E aí quando não tem essa proteção. Dá vontade com a força. Consequentemente aí a bola não vai aonde a cabeça pensa. Passa Vicente. Pois é. Tu vê que a Figueira está tão conformada com o resultado. Que o Manéco agora há pouco veio aqui nos perguntar. Nos perguntou ali quanto tempo tinha de jogo. Ele queria que tivesse mais. Ele queria que tivesse mais tempo de jogo. Mas ainda faltam aí no mínimo 10 minutos para o final da partida. Agora entra o Meneghete. Camisa 5. Quem é que saiu? No ataque. O Meneghete não tem cacuí de atacante. É para colocar ele para jogar. É isso aí Meneghete. Vamos para o jogo. Tem o Renan aberto. Recebe o Renan. De primeira para o Aroldinho. Dominou bem o Aroldo. Boa bola para o Renan. Aqui pela esquerda. Olha para a área. Vai tentar o cruzamento. O Padre já chega para fazer o corte. Ela se perder pela linha lateral. Que favorece a equipe da Pusme. Vai o Renan para movimentar. Já movimentou. Para Evantoir. Volta com o Renan. Ainda Evantoir. Traz para o meio. Aroldo. Tenta o Dibris. Saiu da marcação do Padre. Saiu da marcação do Marcel. E a bola vai se perder pela linha de fundo. Em tiro de meta. O Aroldinho está dando uma de malandro. A bola foi direta pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe da Figueira. O Meneguete agora é o atacante da Figueira. É o único jogador, por exemplo, que nesse momento aí que vai ser batido o tiro de meta, está no campo de ataque. O Padre agora também passando ali do risco do meio campo. Mas é muito pouco. É muito retraída a equipe da Figueira. Escapa de levar gols porque marca muito bem a sua extrema defensiva. Me ajuda aí, Vicente. Qual foi a oportunidade que tivemos no segundo tempo, tanto para ambas as equipes? Não tivemos. Não tivemos no segundo tempo. Nós não tivemos oportunidade de gol. Nem para um, nem para o outro. Aliás, não tivemos para o Apusme. Muito menos para a equipe do Figueira. E vai Apusme com o Moacir pela meia-direita. Tenta mais à frente. Para o Teixeira. Domina o Teixeira. Vai para cima do Aldo. Tenta passar. Ainda o Teixeirinha. Agora já chegou o Ferrari na marcação e coloca a bola pela linha de fundo. Em escanteio para Apusme lá pelo lado direito. Pode ser que num escanteio, numa bola parada, haja o gol da vitória. Quem fizer o primeiro aqui ganha. Moacir está posicionado. Espera a autorização do Adriano Wolff. Autorizou. Moacir já não tem mais força para bater o escanteio. E nesse instante, em cima dos 45, Adriano Wolff. Cerra o jogo aqui na Vila Figueira. De zero para a Figueira. Zero para Apusme. Futebol de Veteranos TV Santa Maria. Apoio Cultural. Walter Beltrame. Esse é o nome material de construção. Ford Superauto. Postos Camobi. Em três endereços. Constinta. Novas cores para a sua vida. Construtora Camobi. Supermercados Royal. Argos Veículos. O ponto de encontro dos veteranos. Usina Manutenção Industrial. FZ Construções. Davi Martelinho de Ouro. Manutec Sistemas de Segurança. Tecnogrilo. Bocasso Doces e Salgados. Pub. Bebidas e Conveniências. Marcolã Madeiras. Acerta Casa do Crédito. Ótica Labotec. Confie em quem entende de visão. Abão. .